Review, teste de câmera e de stories do Redmi Note 13 Pro 5G aqui nesse vídeo. Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu tô trazendo aí pra vocês review, teste de câmera e de stories do queridíssimo Redmi Note 13 Pro 5G, esse carinha aqui, que tem bastante gente falando sobre ele e também sobre o Redmi Note 13, né, a versão mais barata desse carinha aqui. Que assim, na minha opinião, já antes de começar o vídeo, são as melhores opções da Xiaomi pra 2024. São celulares intermediários, mas com uma pegada muito premium. O Redmi Note 13 Pro 5G, que é esse carinha aqui que eu tô em mãos, já adianto pra vocês que apesar de ser intermediário, tem especificações excelentes que se assemelham a um celular premium. Então é uma super indicação aí. Já vem começando o vídeo falando que o celular é muito bom. E é assim mesmo, ó, gente. Tô aqui com a caixinha dele. Eu vou fazer assim um unboxing, que eu chamo de re-unboxing pra vocês, porque eu já abri a caixa, né. Mas eu vou mostrar tudo que vem aqui dentro da caixa agora pra vocês verem. Bora lá então pro re-unboxing. Por que que é re-unboxing, gente? Porque já foi aberto, né, ó, não tá mais lacrado. Então eu chamo de re-unboxing do Redmi Note 13 Pro 5G, versão 5G. Também tem o Redmi Note 13 Pro, gente, na versão 4G, que é um pouco inferior ao 5G. O design muda também, mas eu também acho um design bonito. O processador do 4G é MediaTek. Então tem algumas coisas diferentes, tá, galera? Mas no geral são bastante parecidos. Enfim, bora lá pro unboxing? Chega de falar? Então bora lá abrir a caixinha dele. Essa versão aqui que eu tenho, eu não comentei isso com vocês no vídeo, agora que eu acabei de lembrar. Mas ele é de 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno e não possui memória expansiva. Então não dá pra colocar cartão de memória, a Xiaomi já tá fazendo com 256GB. E aí eles tiraram essa questão do cartão de memória. Temos aqui também essa outra caixinha. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Aí aqui temos a chave ejetora. Ó, aqui a chavinha ejetora. E vem uma case que eu achei muito interessante, gente, porque não é uma case transparente. E ela é muito boa, eu amei essa case. Ela é super fina, levinha, assim. É uma case preta. Preta, meio cinza, assim, olha só. Eu achei ela muito, muito bonita, porque geralmente as marcas enviam a capinha transparente, que eu já acho muito bom, porque tem marca que não envia nada, né? Nem o carregador, que é difícil pra eles enviar até o carregador. Mas achei, assim, muito legal, porque ela é, assim, bem bonita, fosca. Gostei muito do material, ó. É bem boa mesmo. Super levinha, bonitinha. Curti demais. Arrasou, Xiaomi. Eu sei que não é só pro Redmi Note 13 Pro, não, viu? Pro Redmi Note 13 normal também envia essa capinha igualzinha. Acho que é preta também. Ainda aqui dentro da caixa nós temos o celular, mas calma aí que antes de mostrar o celular, deixa eu mostrar aqui o que tem aqui dentro da caixa, gente. Temos o cabo do carregador aqui, olha só. Tipo C de um lado e USB normal aí do outro lado. E simplesmente a Xiaomi arrasa. Eles enviam aqui, ó. Opa, peraí. Enviaram aqui um carregador de 67 watts. Além de enviar o carregador, é o carregador certo. Porque também tem marca que manda um carregador bem churiquinha, viu? Então olha só, a Xiaomi arrasou mais uma vez aí com um carregador de 67 watts dentro da caixinha, que é um carregador que vai carregar o teu celular. Super rápido, realmente carrega muito rápido. E aqui sim está o aparelho, o celular, vou mostrar aqui pra vocês, ó. No Midnight Black. Ele não é fosco, ele é brilhante atrás, então querendo ou não, fica com bastante marca de dedo por conta disso. Deixa eu mostrar aqui, eu tô aqui limpando ele. Olha só, limpei bem mais ou menos. Mas ele fica com bastante marca de dedo por conta disso. De pertinho aí pra vocês verem os detalhes. Aqui embaixo, então, nós temos a entrada do carregador. Que dão uso aqui. Entrada do carregador, alto-falante. Aqui tem a gavetinha, né, do chip. Apesar de que eu acho que hoje em dia as pessoas não usam tanto o fone de ouvido com fio. Eu sei que tem muita gente que gosta de fone de ouvido com fio. E tem entrada aqui pra fone de ouvido. Temos aqui alto-falante tanto embaixo quanto em cima, né, estéreo. E tem a certificação Dolby Atmos. Então tem uma excelente qualidade de som, você pode ter certeza. Então é isso. Ah, e aqui tem o botão de volume, né, mais e menos. E o botão power, que também serve pra impressão digital. Então dá pra desbloquear o celular aqui com impressão digital. Agora que vocês viram aí o unboxing desse bonitão aqui. Bora lá conversar um pouquinho sobre ele. E já vamos passar falando desse design dele, né, gente. O corpo dele aqui é todo em vidro. Eu adoro fazer isso. Ele é todo em vidro, gente. Então é bem bonito. Não é fosco, é um vidro brilhante. O que deixa um pouco de marca de mão. Se você for usar sem capinha, ó. Marca bastante. Ainda mais que a minha versão aqui é no preto, né. Ele também tá disponível em outras cores. Eu vou pedir pra edição deixar aqui pra vocês as cores. Porque eu não me lembro de cabeça. Eu sei que tem um lilãzinho meio cinza, assim. Que é muito bonito. Porque eu vi na caixa do celular. Que a caixa, apesar de vir com a foto do celular lilãzinho, roxinho. A minha versão é a black, né, a preta. Então o corpo em vidro. E as laterais são foscas. Eu acho que é um metal ou talvez um plástico. Eu não sei dizer de que material é essa lateral aqui. Eu acho que é metal, gente, ó. E ela é fosca. Fosquinha, assim, dos lados. Ele tá muito bonito. Tá com um design muito bonito. Eu gostei muito desse módulo da câmera quadradinho. Que a gente não tem ali no Redmi Note 13, né. Na outra versão, a versão mais barata. A gente não tem esse módulo da câmera. E eu acho que esse módulo da câmera dá uma pegada mais premium por celular. Eu achei que ficou bem interessante, assim, quadradão. Gostei muito do design dele. Já vou começar também falando da tela dele. Que é uma tela muito bonita. Tem uma qualidade, assim... Acho que dá pra ver até pelo vídeo. É uma qualidade extremamente boa. Ele tem 6,67 polegadas. Então, celular com um tamanho bem interessante. Vai ser bom pra consumir conteúdo. Jogar, enfim, pelo tamanho da tela. É uma tela com muito brilho. Então, mesmo que você esteja aí com muito sol, né. Um ambiente com muita iluminação. O celular... Você consegue enxergar certinho o celular. Sem nenhum problema. Inclusive, eu tô com uma softbox aqui na frente. Que é muito clara. E tem mais uma aqui do lado. E vocês podem ver, ó. Que vocês conseguem enxergar muito bem a tela do celular. Sem mesmo eu estar com o brilho no máximo. Olha só como é que tá meu brilho. Ó. Pra vocês verem aqui o brilho. Aqui como é que tá o brilho. Nem tá no máximo. Vou aumentar. Pra vocês conseguirem ver. Olha só. Tá vendo? Agora tá nem no máximo. Deixa eu colocar no máximo pra vocês verem. Pera aí. Aqui. Agora eu tô com o brilho no máximo. Mas antes nem tava com o brilho no máximo. Vocês conseguem enxergar direitinho a tela dele. Então, realmente é uma tela muito boa. Mesmo que você esteja em um ambiente com muita iluminação. É uma tela com resolução 1.5K. Que a gente não encontra em celulares nessa faixa de preço. Então, isso também acaba com que a gente tenha uma tela muito mais agradável, né. E tem uma tela de utilização de até 120Hz. Então, pra quem gosta de jogar. Dá pra colocar pra jogar aí em 120Hz. Eu, particularmente, uso geralmente em 60Hz. Porque eu não vejo essa necessidade. Mas eu sei que muita gente que joga, principalmente, gosta de colocar em 120Hz. Lembrando que deixar em 120Hz direto. Por não ser modo dinâmico. Gasta, né. Mais bateria. Então, eu, particularmente, não vejo tanta diferença assim. E aí, eu uso em 60Hz. E é uma tela AMOLED, tá. Então, realmente, eu curti muito a tela desse celular. É muito bonito. Outros pontos interessantes pra contar pra vocês sobre o Redmi Note 13 Pro 5G. Essa tela dele, gente. Eu gostei muito que não tem um monte de borda aqui, sabe. Tem muitas marcas que colocam, geralmente, nos celulares intermediários e básicos, assim. Aquelas bordas enormes que ocupam espaço, né. Então, dessa forma, a gente consegue ter um aproveitamento aí muito melhor do celular. E fica esteticamente bem mais bonito, com bordas mais fininhas, né. Outra coisa que eu gostei muito é que ele tem a impressão digital aqui do lado, no botão Power, tá. Então, você consegue desbloquear o celular aqui por impressão digital. E também tem o reconhecimento facial. Então, alguns pontos que eu curti bastante. Falando agora sobre desempenho. Ele vem equipado com processador Snapdragon 7S Gen 2. Que é um processador aí mais novo. E se assemelha muito ao Snapdragon 780. Se eu não me engano, 760. Eu vou deixar aqui embaixo na edição pra vocês. Então, ele é muito bom. Vai ter um desempenho bem legal ali pra quem quer esse celular pra jogos. Consumir conteúdo. Gente, pra qualquer coisa, esse processador vai te atender. Então, pode ter certeza disso. Agora, vamos falar aí um pouquinho sobre as câmeras. Que é algo que eu curto muito falar aí com vocês, tá. Ele vem aqui com três câmeras. Sendo a principal de 200 megapixels. A grande angular de 8 megapixels. E a terceira, que é a câmera macro aí, de 2 megapixels. A câmera frontal é de 16 megapixels. E falando na questão de vídeos. Ele grava com a traseira em 4K a 30fps. Eu até falei nos vídeos. Eu fiz um teste de câmera pra vocês. Bem legal. E aí, eu até falei e comentei com vocês, né. Com a traseira ele grava em 4K a 30fps. Não grava em 60fps. A não ser que você coloque a resolução pra 1080p, né. Baixe aí pra 1080p. Aí, ele grava sim em 60fps. Já com a frontal, ele não grava em 4K. Ele grava em 1080p, 60fps. E aí, você pode alterar a 60, 30fps. É isso. Rapidinho as especificações da câmera. Porque eu sei que vocês querem ver, na prática, como ele se comporta. Então, eu vou deixar aí os vídeos que eu fiz de teste. Fotos também. Tem foto de dia, tem foto de noite. Tem teste de vídeo. Tem teste de stories. Que depois a gente vai falar sobre isso. Sobre os testes de stories. Mas, agora, eu fiquei aí com os testes de câmera. Gravando aqui com a frontal em 1080p a 60fps. Pra vocês conseguirem ver a qualidade do Redmi Note 13 Pro. Como que ele se comporta. E, gente. Eu tô usando luz artificial aqui. Pra fazer esse teste de câmera pra vocês. Porque, infelizmente, o dia tá muito feio. Agora, tá até escuro. Eu não consegui fazer lá fora. Então, eu tô usando aqui a luz artificial. Acho que dá pra ter uma noção, assim, mais ou menos. De como que é a qualidade da câmera, tá. Eu vou até andar um pouco pra vocês aqui dentro mesmo. Claro que vai ficar meio escuro. Opa. Caiu meu microfone. Mas, aí, vocês conseguem ver também como que fica a câmera dele no escuro, assim. Sem tanta luz, sabe. Andar um pouco. Só pra gente ver a estabilização. Ó, galera. Andando um pouco aqui dentro de casa mesmo. Claro que a luz não está tão interessante. Por conta que já tá escuro, né. Mas, só pra vocês conseguirem ver como que funciona a questão da estabilização dele. Eu achei que tá bem legal. Claro que eu sinto que ele dá uma mexida aqui e tal. Mas, achei... Achei bem... Bem bom. O que vocês acharam? Me contem. Me contem aí. Andando agora com a câmera traseira em 4K a 30fps. Com a câmera traseira, ele não grava em 60fps. A não ser que você coloque na configuração de 1080p, né. Com o HD da i5, que é a opção de 60fps. Assim como a câmera frontal, tá. A frontal grava em 1080p a 60fps e não grava em 4K. E uma coisa que eu acho muito importante nessa questão de vídeo, de contar pra vocês, é que esses celulares, não só da Xiaomi, mas geralmente celulares chineses, vêm com modo de embelezamento. Que dá aquele blur no rosto. E os chineses gostam, né. De uma pele bem... Bem sem nenhum defeito. E bem clarinha. Então, acaba que ele, além de dar esse blur, fica mais branco com o modo de embelezamento ativo. Porque os chineses, né, não só os chineses, mas os coreanos lá, eles gostam muito desse negócio de ficar mais branco, sem nenhum defeito no rosto. Mas acaba que cai muito a qualidade das fotos e vídeos. Então, sempre que você for usar o seu celular, se certifica de que não tá ativo. Porque antes eu fiz o teste de câmera aí, gravando com a traseira. E depois que eu gravei, eu percebi que o modo de embelezamento de vídeo, né. Porque às vezes a gente pensa que só tem em foto o modo de embelezamento. Mas tem vídeo também em alguns celulares. Eu fui ver que tava ativo. Tava em, tipo, 20%. Então, fui lá e desativei, né. Pra poder gravar isso aqui pra vocês. E eu achei importante de contar isso. Pra vocês ficarem sempre atentos, tá bom? E depois eu vou contar mais aí sobre o celular pra vocês. Mas, assim, gente. O conjunto de câmeras desse celular aqui tá muito, muito bom mesmo. Me agradou demais. Me agradou demais. E aí, o que vocês acharam? Acharam que ele se saiu bem? Gente, opinião pessoal, opinião de usuária mesmo. Eu curti muito esse conjunto de câmeras, tá entregando demais, tanto em foto quanto em vídeo. Gravi ele com a traseira e me surpreendeu demais a qualidade. Com a frontal também, gostei bastante da qualidade. Mas como eu disse ali, volto a reforçar, né? Vou até mostrar aqui pra vocês, vou fazer aqui. E vou gravar a tela aqui pra mostrar pra vocês a questão do embelezamento que eu comentei ali no vídeo, né? Que acaba que vem ativo por ser marca chinesa, geralmente tem essa questão do embelezamento aí. Os chineses adoram uma coisa pra tirar os defeitos do rosto, deixar mais branco. Então, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Entrei aqui na câmera, vou vir aqui em vídeo. E aí aqui do lado a gente tem esse... Esse negocinho que parece do... Parece do Cosme da Vanda, aquela varinha que eles têm, sabe? Aqui do lado, ó. Clica aqui. Nossa, apareceu no meu pé agora que eu vi. Aí você vem aqui em embelezador e tira. Ó, ele tava em 20, geralmente ele fica em 20. Aí tu vem e tira tudo. Sempre antes de gravar vídeo e foto. Se certifiquem que não tá ativo esse embelezador. Vamos mudar aqui pra frontal. Ó, vem aqui em foto. Clica aqui nesse... Nessa varinhazinha aí do Padrinhos Mágicos. E aí você vem aqui e você consegue ver se tá sem nenhum. Ó, aqui já tava com embelezamento também, tá vendo? Aí tu vai lá e tira tudo. Ó, suave aqui, ó. Tem várias coisas que tu tem que ver se tá ou não ativas. Vou afinar, por exemplo, aqui tá ativo, ó. Tirei e olha como tava meu rosto. Então sempre antes de fazer qualquer foto e vídeo, se certifiquem que nada dessas coisas estão ativos. Como afinar, né? Tem esse negócio de afinar rosto, embelezamento. Nem nada disso, porque se tiver ativo, acaba que cai aí a qualidade da foto. E não fica... E não fica tão interessante, né? Então fica a dica aí pra vocês. Agora sobre stories do Instagram. Que muita gente que me segue aqui sempre tem interesse de saber como que o celular se comporta nos stories do Instagram. Então eu fiz alguns testes pra vocês. Mas se você quer realmente ver como ele se comporta na prática, é mais interessante que você vá lá no meu perfil do Instagram, que é arroba paolazosa. Vou deixar aqui na tela pra vocês. E veja o destaque que eu criei. Eu criei um destaque com o número do celular, Redmi Note 13 Pro. Tem de diversos outros celulares lá pra você conferir também. Mas você clica aí no destaque dele e você consegue conferir certinho como que foi lá pelo Instagram. Por que que eu digo isso? Porque quando a gente coloca aqui no YouTube, não fica com a mesma qualidade no Instagram. É legal você ver como que fica lá na rede social, né? Lá no aplicativo do Instagram mesmo, como ele se comporta. Então façam isso se vocês estiverem interessados, tá? Bom, vou deixar aí agora pra vocês alguns testes que eu fiz. Só pra vocês entenderem um pouco, né, como que eu fiz. Eu gravei alguns stories ali na câmera nativa, com a câmera traseira, câmera frontal. E aí eu subi pro Instagram, salvei o stories, tá? Salvei o stories lá do Instagram e vou deixar pra vocês aqui do lado. Então esses stories, esses vídeos que eu vou deixar aqui pra vocês, eles são salvos do aplicativo do Instagram, porque não teria muito sentido em colocar o vídeo da câmera nativa aqui no YouTube, sabe? O que vocês precisam ver é como fica depois que eu postei no Insta, né? Então eu salvei depois de postar, vou colocar aqui pra vocês. E também vou colocar os stories que eu fiz direto da câmera do Instagram, né? Lá do Insta mesmo, com filtro, sem filtro. E vocês vão conseguir ver aqui do lado, tá bom? Tô gravando esses stories aqui pra vocês diretamente do Redmi Note 13 Pro 5G, que eu tô aqui em mãos testando pra vocês, fazendo muito vídeo legal lá pro meu canal no YouTube. E esse é o meu primeiro stories com ele. Me conta aí o que que tu achou. Ah, e eu tô gravando esse vídeo aqui da câmera nativa, tá? E subindo pro Instagram. E lá no YouTube eu vou postar esse vídeo dentro do meu vídeo. E aí eu vou salvar aqui do Instagram e postar lá pra vocês conseguirem ver como que fica a qualidade meio que subindo aqui do Insta, sabe? Esse stories agora aqui pra vocês, direto da câmera do Insta mesmo, pra vocês conseguirem ver a qualidade. Gente, tô o dia inteiro aqui no escritório, desde o começo da tarde, gravando vídeo, conteúdo do Redmi Note 13 Pro 5G, vai sair bastante coisa legal lá no YouTube. E aí eu tô fazendo também um teste de stories aqui pra vocês. Eu sei que tá tarde, mas eu vou colocar nos destaques pra vocês conseguirem ver direitinho. Agora um stories com filtro também, pra vocês conseguirem ver como que ele se comporta com o filtro. Mas, no geral, assim, eu achei muito, muito bom. Gostei muito da qualidade dele. Lembrando que isso aqui é com a câmera do Instagram e com a câmera frontal ainda. Se eu colocar com a câmera traseira, vai ficar muito melhor. A câmera traseira mais direta aqui do aplicativo do Instagram. Meu gato tá destruindo tudo lá embaixo. Pra vocês conseguirem ver como que ele se comporta. Eu, particularmente, curti muito. Contei pra mim. Bom, galera, e aí? Me conta o que tu achou da qualidade. Claro que não é o celular top de linha. A gente sabe que pros Androids, infelizmente, o aplicativo no Instagram não é tão bem otimizado quanto pros iPhones. Infelizmente, a gente tem esse problema. Mas eu achei que se você gravar aí os seus stories, se você, né, quer gravar stories, enfim, com a câmera nativa, com a câmera traseira, e subir pro Instagram, você vai conseguir ter uma qualidade bem legal. Eu achei legal a qualidade dele gravando aí com a câmera traseira, a câmera nativa, né, e postando no Instagram, tá bom? Claro que gravando com a câmera do Instagram mesmo, a gente não consegue obter uma qualidade tão boa por se tratar do aplicativo do Instagram mesmo que baixa super a qualidade, né, dos Androids. Enfim, a gente sabe que não é bem otimizado. Então, a minha dica é, quer gravar stories? Grava com a câmera nativa, usa aí a câmera traseira. Eu sempre gosto de usar aqui pelo botão, então eu clico aqui no botão de volume, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu faço aqui. Pego aqui a câmera traseira, clico aqui no botão de volume, pronto. E aí eu começo a gravar o meu stories aqui, eu acho super prático. Gravei aqui e subo lá pro Instagram. Eu não vejo problema nenhum de fazer dessa forma e ficar com a qualidade bem mais interessante. Sobre a bateria desse carinha aqui, ele vem aí com 5.100 mAh, e essa bateria aqui tá me surpreendendo bastante, gente. É bem, bem interessante. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu peguei esse celular aqui, ele é do meu tio, né? Peguei emprestado. E eu peguei ele, foi sábado, se eu não me engano. Eu não consigo usar tanto no sábado e no domingo, mas acabei usando um pouco ali no sábado. Hoje que eu tô usando mais. Porém, ó, eu peguei sábado. Hoje é segunda-feira. Ele tá com 56% de bateria. Eu já fiz teste de câmera pra vocês, gravei todo o teste de câmera aí pra vocês. Então, 56% de bateria última vez que ele foi carregado sábado. Claro que assim, não tô usando ele de modo intenso. Hoje que eu tô usando ele mais, então até final da noite eu vou conseguir ver aí quanto é que foi de bateria. Mas ele realmente tem uma bateria bem interessante. Eu tô aqui com o modo de economia ligado também, ó. Agora desativei. Mas eu deixo aqui o modo de economia ativo e ele tá aí em 56%. Então, eu acredito que se você tem um uso intenso, assim como eu tenho, né? Não consegui usar intensamente esse celular. Mas acredito que se eu tivesse um uso intenso, ele duraria tranquilamente o dia inteiro e tu precisaria carregar uma vez por dia. E sobre valores, que a gente gosta de saber de valores, esse celular aqui tá custando em torno aí de 2 mil reais. Dá pra encontrar por um pouquinho menos, às vezes tá um pouquinho mais caro. Mas tá aí na faixa de 2 mil reais e eu sinceramente acho que vale muito a pena você comprar ele e, digo mais, eu acho que é um dos melhores celulares da Xiaomi pra se comprar em 2024. Porque apesar de ser um celular intermediário, ele tem as especificações de um celular top de linha, celular premium, né? Então, vale muito a pena você comprar o Redmi Note 13 Pro 5G em 2024 ou até mesmo a versão mais barata, mas que também é bem completo, né? O Redmi Note 13. Também é muito interessante se você estiver procurando aí um celular da Xiaomi pra comprar em 2024. Eu vou ver se eu acho um link com um precinho bem legal pra vocês comprarem o celular de vocês se vocês ficarem interessados. E aí, se encontrar um link, eu deixo na descrição e também aqui no primeiro comentário fixado pra você poder comprar aí se você quiser pelo meu link e ajudar o canal, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o likezinho aí que me ajuda demais. Se inscreve aqui no canal também se você ainda não for inscrito ou inscrita. Um mega beijo e tchau!